Deixa eu falar pra você hoje sobre uma votação importante de um projeto de lei complementar da regulamentação dos aplicativos no transporte em todo o país. O projeto inclui emendas favoráveis aos aplicativos e aqui em Teresina, taxistas, mototaxistas temem que essa regulamentação piore ainda mais o mercado das duas profissões. A regulamentação dos aplicativos de transporte de passageiros deve entrar em pauta na Câmara dos Deputados mais uma vez nesta terça-feira. Caso o projeto de lei complementar seja aprovado, o texto será enviado para a sanção do presidente da República. Michel Temer terá 15 dias para isso. Caso ele não se manifeste no prazo, o projeto é automaticamente aprovado. Para os taxistas e mototaxistas, a aprovação do projeto de lei complementar com três alterações feitas pelo Senado representa um retrocesso para a categoria. Entre as alterações aprovadas pelo Senado está a exclusão da exigência de placa vermelha como a que é usada pelos taxistas. Os senadores também tiraram dos motoristas de aplicativos a obrigação de ser o dono do veículo. A outra mudança foi retirar das prefeituras a autorização para que os motoristas trabalhassem nas cidades. O clima é de bastante ansiedade entre as categorias. Os taxistas afirmam que a aprovação do projeto no texto original seria mais democrático. A gente está conseguindo se sobressair. É lógico que houve uma evasão, houve uma evasão muito grande, mas que a gente está aqui firme e forte e esperamos que essa regulamentação chegue o mais rápido possível para que a gente possa ter uma concorrência mais parelha. Aí vai se sobressair quem prestar o melhor serviço. E nós estamos prontos e pautados nessa condição. Os mototaxistas esperam que as três alterações feitas pelo Senado sejam reprovadas pelos deputados federais. Nós aguardamos, esperamos que os deputados federais do Piauí façam como os deputados federais de outros estados também, se unifiquem e ajudem a regulamentar pelo texto original para que nós possamos ter uma concorrência justa e para que também a sociedade tenha segurança nessa prestação de serviço. Quem trabalha com aplicativos de passageiros espera que a regulamentação seja aprovada independente das alterações no projeto. A gente está esperando a aprovação, a aprovação da mobilidade urbana para que a gente tenha o direito de exercer esse trabalho e a gente conta muito com a... já temos a população do nosso lado, né? E a gente espera que seja aprovado. A gente está contando com os dez, nossos dez representantes aqui na Câmara Federal e a gente espera a aprovação de imediato para que isso se torne legal de fato e de direito, que a gente possa trabalhar tranquilo.